Olá galera, a gente estamos aqui mais uma vez compartilhando conhecimentos, né? E essa placa é uma placa da MSI, é a G41MS01, ela não dá vídeo. A gente já medimos aqui a tensão dela, estão todas perfeitas, né? 5V, 12V, as tensões aqui das fontes que estabilizam, que alimenta o processador, alimenta a memória, estão todas perfeitas, inclusive 5.2 que alimenta a memória, a gente já testamos aqui com o multímetro, né? E ela, eu vou mostrar aqui para vocês, vou estar colocando o pulo aqui, vou colocar aqui por cima mesmo, só para não aquecer muito. Acaixar aqui e ligar aqui. Essa placa, como vocês podem ver, não dá vídeo, né? Ela não dá vídeo no monitor lá, ligada aqui, o teclado não, 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 o teclado até que ativa, né? Tem umas placas, mas não dá vídeo. E a gente vai estar mostrando para vocês o que é que está acontecendo com essa placa. Bem, galera, essa placa aqui, como a gente já falou, né? Como eu mencionei anteriormente, ela não dá vídeo, ela está funcionando perfeitamente, ela parou de dar vídeo, né? E aí, a gente vai tirar aqui os componentes, né? O cooler, memória, a bateria, ela tem que ser retirada da placa. Aqui, a gente vai fazer o seguinte, a gente já testou essas tensões aqui, né? De voltagem, estão todas perfeitas. Só que, dessa vez, é capacitor, o problema dessa placa aqui. Só que esse capacitor, ele não está estufado, diferente de uns capacitores que mostram assim, estufado, né? Que a gente percebe, esse não está perceptível na placa. Ele está seco, o eletrolítico dele secou. Então, ele não estabiliza a tensão de 5 volts e não alimenta a memória como deveria. Aí, a placa não dá vídeo. A gente vai estar mostrando aqui para vocês qual é o capacitor e como trocá-lo. Bem, galera, os capacitores, geralmente, ficam assim, ó. Estufado. Fica estufado aqui, entendeu? Aí, é fácil localizar quando ele está no circuito, mas aqui ele não está assim. Ele não está estufado. E o capacitor é esse aqui. Esse capacitor está com um problema. Ele está seco. Ele que faz a estabilização da tensão de 5 volts para alimentar as memórias. Os dois pentes de memórias. Bem, aqui, vamos ensinar, tirar esse capacitor do local, né? Facilidade. Como eu já ensinei para vocês em alguns vídeos anteriores. Aqui, esse capacitor, ele está seco. Ele está leve, ó. Bem levinho. Você pega nele, você sente ele bem levinho. Então, ele está seco. Vamos providenciar um capacitor desse. Ele é de 1800 por 6.3. Geralmente, ele faz os 6 volts que alimenta a memória aqui, ó. Os dois pentes de memória. E se esse capacitor estiver seco, a placa não dá vídeo. Vamos providenciar um de outra placa, né? Essa placa aqui é uma placa danificada. E não tem conserto, né? Ela está com o chipset em curto. Só que ela aqui não tem esse capacitor. Mas eu vou procurar um capacitor desse aqui, ideal para essa placa. Prontinho. Aqui conseguimos uma placa, né? Temos esse capacitor aqui, 6.3 por 1800. Vamos tirar ele do lugar, né? Lembrando que algumas lojas de eletrônica vendem esses capacitores. Novo. Também pela internet também, né? Mas aqui a gente vai tirar de outra placa mesmo. Ela está tirando de outra placa. Mesmo processo que a gente já ensinamos em outros vídeos, né? Para vocês. Para vocês. Bom, aqui tiramos o capacitor, né? Vamos limpar ele. Como a gente já ensinamos em outros vídeos. Vamos utilizar aqui a pasta de soldado. Vamos medir ele antes, para ver se ele não está em curto ou algum tipo de problema que ele deve ter, né? Depois de retirar de outra placa, o certo seria um capacímetro, né? Mas esse teste aqui vai dar uma medida mais ou menos dentro do possível. Você vai colocar aqui na escala aqui, de 200. Ele está variando rapidinho. É final de que ele está bom. Variando rapidinho. Quando ele está em curto. Ele não aparente. Tem a aparência do capacitor. E ele está mais pesado, né? Do que o outro. Não é tão leve. Agora vamos fazer a soldagem, né? Descapacitor na placa. A pasta de solda aqui. 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 Vamos limpar aqui a... Vamos estar limpando aqui. Onde foi retirada a solda. Continuamos usando o sugador. Tem que ver os dois lados. Os dois lados, galera. Vamos dar uma limpadinha. Vamos dar uma limpadinha aqui, né? Vamos dar uma limpadinha aqui, né? Vamos dar uma limpadinha aqui, né? Tirar o excesso. Agora vamos fazer a soldagem do capacitor, que foi retirada da placa. Prontinho, galera. Aqui está o capacitor. Aqui temos o polo negativo e positivo. Temos que observar isso aqui. Porque se colocar ao contrário, ele vai estourar. Essa parte aqui, ó. Onde está essa marca é para cá. Vamos ter que fazer mais uma limpeza aqui. Porque as partes dos furos não passam as pernas do capacitor. Aqui vamos ter que ressoldar para soldar de novo. Essas placas de dupla face, elas geralmente são mais complicadas de soldar, igual as placas comuns. Do que as placas comuns de eletrônica, né? De rádio, TV e outros equipamentos eletrônicos que vocês estão acostumados a ver. Essa placa, ela tem dupla face. E é mais difícil de soldar, de retirar um componente. A não ser se você esteja utilizando uma estação de solda. Aí fica meio mais fácil. Mas utilizando um ferro e um sugador, às vezes é um pouco mais complicado. Mas aqui vamos tentar colocar ela aqui. Lembrando lá do polo positivo. Pronto, aqui vamos dar uma ajudazinha aqui a ele, né? A gente esquentando aqui, a solda, ela vai... Aí passou com facilidade. Pronto, aqui vamos dar uma ajudinha aqui a ele, né? Prontinho. Geralmente, essas placas têm um guia dos capacitores, né? A gente tem aí, ó. Todos na mesma guia. 6.3 por 1.800. Em seguida, a gente vai colocar todos os componentes no lugar e vamos testar essa placa. Pronto, galera. Coloquei o cooler, a memória, a fonte, os periféricos aqui. Agora vamos ligar para ver. E aí, deu vídeo. A placa funcionando perfeitamente. Não está travando. Funcionando perfeitamente. Aqui eu vou colocar só um HD para ver como vai ser o desempenho dela. Entendeu? Vamos colocar o HD em seguida e ver como ela tem o desempenho dela. Prontinho, galera. Coloquei o HD, né? Está pedindo aqui o teclado. F1. Já conheci no HD aqui. Boot. Colocar o mouse. F1. 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 Colocar o mouse. Teclado. F1. 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 Lembrando que o HD está carregando É um pouquinho lento porque é HD de disco Ele Está reconhecendo Instalando os drives da placa Instalando os drives da placa A placa aqui funcionando perfeitamente Lembrando galera que essa placa estava morta Essa placa vem para descarte Simplesmente os capacitores Como eu já tinha mencionado antes Além de estufar Ele seca o eletrolítico Capacitores eletrolíticos E é um tipo de óleo Que tem Na parte Interna dele E esse óleo Em calor ele seca Às vezes acontece esse defeito E às vezes acontece aquele defeito Que a gente já conhece Que é o capacitor que estufa Estufada Ele está na cara Esse defeito aqui é diferente Às vezes o capacitor também Dá vários defeitos Lembrando que esse capacitor É responsável pela alimentação das memórias Esses capacitores aqui Já é responsável pela alimentação do processador Às vezes ele seca Ou estufa E também não dá vídeo Também não Entendeu? Agora Quando acontece isso aqui Nessa parte do chipset Também acontece a mesma coisa São esses aqui também E aí vocês podem estar verificando Para saber se o capacitor está ruim Está ruim Vocês usam o capacímetro Que eu tinha utilizado antes Que não está aqui Nesse momento aqui Nesse vídeo No próximo vídeo Eu vou mostrar para vocês Mas nesse vídeo aqui não tem Você testa com o capacímetro O capacitor A gente como já tem um certo conhecimento Dessa placa Já sabe que esse defeito aqui Ocasionado Entendeu? E aí a placa está carregando aqui O sistema O HD Deu um pouquinho demorado Mas daqui a pouco Ele Prontinho Aqui está a placa Subiu o Windows aqui Como podem ver Então é isso aí galera Se inscreva no nosso canal Compartilhe Para estar sempre recebendo novidades E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo